Fala aí pessoal, beleza? Hoje vou mostrar pra vocês a edição limitada do Resident Evil 2 Deluxe Edition, tá? Eu comprei a versão do Xbox One Essa caixa aqui, esse baú Vem aqui dentro dessa luvinha aqui, ó Ele é encaixado aqui, tá? Ele é encaixado Já arranquei Esse não é um unboxing, né? É um unboxing meio falsificado Eu já abri, não aguentei esperar Tá aí, ó Identificou 2 Collector's Edition Atrás vem um spoiler do que vem Tá? Numeração aqui Vamos lá Vou abrir aqui, então O baúzinho Aqui dentro vem Artwork Do jogo Capinha dura aqui Bem legal Parece aqueles documentos antigos Autorização Algumas fotos do jogo Quando ele estava em produção Liam O bem-vindo dele Nuclear Leading Haven Exposto Bem legal Essa é a do RPD Essa é a dos Stars, né? Achei bem legal Tá Vem aqui também É... A planta Essa é a planta da RPD Vamos ver se consigo abrir aqui com uma mão só, hein? Vamos lá Tá saindo Aí, mais uma vez Aí de novo E... Aí, tá pronto Essa é a planta da reforma do museu A ser aberto a delegacia, né? Transformação do museu na delegacia A ser aberto a delegacia É... Convertendo o museu A ser aberto A ser aberto Aqui, aí É o hall dele De como ele iria ficar, né? Depois da reforma O cara que fez Achei bem legal Bem legal mesmo Tá É... Aqui dentro agora também não tem mais nada Vem aqui o jogo Não sei se a mídia é igual, né? A do jogo padrão Mas... Tá aí A capinha Ela vem... Com o Leon Vou abrir pra você ver Vem com essa capinha aqui, ó Do Leon Aí você pode pegar E... E trocar Aí, ó A veio com essa Aí você pode virar E pôr O outro lado da capinha Entendeu? Eu gosto da Claire Então deixa a Claire É... Aqui não é nada É conteúdo extra Pega em compro Versão digital A Deluxe lá Já ganhou São as roupas E as armas Aqui é a trilha sonora do jogo Tá no formato digital Entra no site da Capcom lá Que eles Disponibiliza Pra você baixar E... É claro O melhor O melhor ficou pro final Vem uma estátua do Leon Muito da hora Leon S. Kennedy Daí a estátua do Leon Muito Muito bem feita Os detalhes Muito da hora E aqui ficou melhor Pra vocês verem Certinho Roda, roda, roda R.P.D. Está armado A cara de bravo dele Lanterninha Bem Bem bonito Bom, então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o unboxing Do Resident Evil 2 Deluxe Edition Tá Até a próxima Então Valeu Falou Até mais